Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Na Rússia, a presidenta Dilma Rousseff afirma que a atuação do BRICS é estratégica para desenvolvimento global. Grupo reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Asegurar os direitos e promover a igualdade das pessoas com deficiência é a lei brasileira de inclusão. E mais, criado o programa de proteção ao trabalho. A meta é manter o emprego em empresas com dificuldades econômicas. O Notícias da Semana começa agora. Presidenta Dilma Rousseff sanciona a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. Estatuto garante mais igualdade de oportunidades e autonomia para os cidadãos com deficiência. Pamela tem 23 anos e faz o curso de psicologia numa faculdade de Brasília, onde também trabalha como auxiliar administrativo. Com glaucoma congênito, ela perdeu a visão do olho esquerdo aos 12 anos e do olho direito aos 18. Mesmo empregada, ela relata dificuldades no dia a dia no emprego, que podem mudar com a nova lei. É muito complicado pelo campus não ser muito acessível. Acho que deveria ser feita algumas mudanças, como lixeiras suspensas, que a gente acaba esbarrando por a bengala não fazer rastreamento, só fazer o rastreamento no chão, não fazer coisas suspensas. As calçadas muito irregulares, não ter o piso tátil, a linha guia para a gente se locomover. Para a PAE do Distrito Federal, o estatuto é um avanço que vai ser sentido pela sociedade. É um avanço grande, porque justamente vai proporcionar este avanço todo para os deficientes, que estão aí, muitos deles, em casa, sem poder fazer nada. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência garante direitos para pelo menos 23,9% da população brasileira. Segundo o IBGE, esse número representa mais de 48 milhões e meio de pessoas no país. A partir de agora, a discriminação contra uma pessoa com deficiência tem pena prevista de um a três anos de reclusão. E o Poder Público precisa garantir ainda atendimento prioritário no Sistema Único de Saúde e adaptar as calçadas para pessoas com deficiência. Já em relação ao mercado de trabalho, a lei prevê o pagamento de um auxílio-inclusão para pessoa com deficiência que estiver empregada com carteira assinada. Mas este ponto ainda vai ser regulamentado. A lei diz que será regulamentada através de lei do auxílio-inclusão. O importante aqui no auxílio-inclusão é que ele constrói um instrumento que é um verdadeiro incentivo à pessoa que está recebendo benefício de prestação continuada a ir ao mercado de trabalho, não só tendo os ganhos de renda que ela pode ter, mas principalmente os ganhos de inserção social, de convívio social no momento que ela consegue ir para o mercado de trabalho. Durante a cerimônia de sanção da lei, a presidenta Dilma Rousseff disse que o estatuto vai derrubar barreiras e garantir que pessoas com deficiência exerçam seus direitos de forma efetiva. A lei brasileira de inclusão, essa lei que nós hoje temos a certeza da sua vigência, é um passo a mais para fortalecer a nossa democracia. Com ela, nós nos comprometemos com o tratamento diferenciado, que reconhece e respeita a diversidade, porque só assim alcançaremos a igualdade de oportunidades que queremos para todos. Fraudes na compra e no fornecimento de próteses e outros materiais médicos que podem ser implantados, como um marca-passo, por exemplo, poderão ser classificados como crimes. Atualmente, o país tem cerca de 10 mil próteses e órteses registradas na Anvisa, que vão desde marca-passo até próteses mecânicas. Apenas em 2014, esse setor movimentou 4 bilhões de reais, o que representa 20% do comércio de produtos médicos. Com o projeto de lei, a ideia é punir quem tiver lucro ou vantagem ilícita na comercialização deste material. Trata-se de uma alteração no tipo de estelionato, usando a pena já existente, que é de 1 a 5 anos. Mas essa é uma proposta inicial, ainda será encaminhado pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Justiça, à Casa Civil para um debate final e será encaminhado antes do recesso para o Congresso Nacional. Além da responsabilização penal, o governo também propõe padronizar nomenclaturas e criar o Registro Nacional de Implantes, que vai reunir informações técnicas e econômicas sobre as próteses, além de permitir o rastreamento dos produtos, da fabricação ao implante nos pacientes. De acordo com o Ministério da Saúde, a padronização vai facilitar a identificação de fraudes e regular os preços, já que uma mesma prótese, como a de joelho, por exemplo, pode custar até nove vezes mais, dependendo da região do país. Nós estamos com esse conjunto de medidas virando a página, quer dizer, tomando decisões estruturantes no campo da regulação sanitária, da regulação econômica, do padrão de uso para garantir segurança para os pacientes. Isso é o mais importante de todo mundo, e o uso racional, mas também aprimorando a gestão do SUS e, naturalmente, tipificando, criminalizando as práticas lesivas e irregulares feitas na área de órteses e próteses. Nesta quarta-feira, o salário mínimo completou 75 anos, uma conquista que garante a remuneração de milhares de brasileiros. Além disso, o salário mínimo, que atualmente é de R$ 788,00, também funciona como um farol para negociações salariais, evitando salários mais baixos. Vamos conhecer mais sobre a história deste direito dos trabalhadores na reportagem de Carolina Rocha. No Brasil, a ideia do salário mínimo começou a virar realidade na década de 30 do século XX, quando Getúlio Vargas era presidente e a capital federal ficava no Rio de Janeiro. Na época, as cidades cresciam e a indústria ganhava força, junto com os movimentos sindicais. A primeira lei sobre o tema, de 1936, trouxe o conceito de salário mínimo, o pagamento feito ao trabalhador adulto que pudesse satisfazer as necessidades básicas dele e da família. Antes disso, o empregado achava que o patrão tinha que pagar o que ele valia, então pedia. Se o patrão não desse, ele não trabalhava. Ele ficava praticamente à mercê do que o patrão, de acordo com a necessidade financeira dele, aceitaria ou não. Depois de uma série de estudos, o governo federal assinou em 1940 o decreto-lei com a definição de quanto valeria o salário mínimo. A data escolhida foi 1º de maio, Dia do Trabalhador, comemorado em um grande evento no estádio São Januário do Clube Vasco da Gama, que existe até hoje na capital carioca. A fachada é praticamente a mesma daquela época e a tribuna de honra também, onde foi assinado o decreto. Cerca de 40 mil pessoas lotaram o gramado e as arquibancadas do estádio para ver o presidente Getúlio Vargas assinar o decreto-lei que fixou os valores do salário mínimo. Isso mesmo, valores no plural. O governo da época determinou 14 salários mínimos diferentes, de acordo com a economia de cada local do país. No Rio de Janeiro, por exemplo, o salário mínimo era três vezes maior do que o de pequenas cidades do Nordeste. O salário mínimo entrou em vigor dois meses depois, em 8 de julho, beneficiando 60% dos trabalhadores brasileiros. O valor do salário foi calculado com base em uma família de dois adultos e duas crianças, da seguinte forma. 55% correspondendo à alimentação, 20% para arcar com a habitação, 8% com o vestuário, 10% para a higiene e 7% para o transporte. A lei dizia que os valores deveriam ser revistos dentro de três anos e que se o empregador não respeitasse o valor mínimo, teria que pagar multa. Foi 400 reais, foi meu primeiro salário, 400 reais. Dava para fazer a mesma coisa que se faz hoje com esse salário que está aí. A mesma coisa, eu pagava um barraco, pagava 200 reais, ainda ficava mais 200 reais para mim passar um mês. Antes do salário mínimo, o salário se definia pela simples oferta e demanda de trabalhadores. Como o Brasil, tradicionalmente, sempre teve um excesso de oferta de trabalho, o salário mínimo, o salário de equilíbrio do mercado sempre foi muito baixo. Então, o salário mínimo, ele cumpre, desde a sua origem, um papel estruturador do mercado de trabalho no Brasil, no sentido de garantir uma renda mínima, como o próprio nome diz. Depois de 75 anos, o direito ao salário mínimo continua sendo defendido pelos trabalhadores. Tem que ter uma lei para garantir o mínimo, o mínimo possível. Eu acho que é importante sim ter essa lei porque assegura o mínimo do empregado, né? Porque se não tivesse a lei, cada um pagava o que queria e podia até ser menos do que o salário, né? O salário mínimo era uma das medidas mais importantes no campo trabalhista e hoje é um fator, primeiro, de segurança do salário para a maior parte daqueles que têm o trabalho formal. Porque eles sustentam e eles servem de base em qualquer negociação. Segundo, ele é um instrumento de elevação do salário, né? E ele é um fundamental também para representar, para repercutir as políticas de um governo como o nosso, que tem compromissos políticos, ideológicos, no resgate dos excluídos, na distribuição de renda, nas políticas de melhoria de qualidade de vida da população. Para incentivar a permanência dos trabalhadores em empresas que se encontram em dificuldades financeiras, foi lançado o programa de proteção ao emprego. A iniciativa vale para todos os setores da economia e as empresas têm até o dia 31 de dezembro deste ano para aderir ao programa. O programa de proteção ao emprego funciona assim. As empresas com dificuldades financeiras podem reduzir de forma temporária a jornada de trabalho e o salário dos trabalhadores em até 30%. O governo vai complementar metade da perda salarial do trabalhador até o limite máximo de R$ 900. Um trabalhador, por exemplo, que recebe R$ 2.500 de salário por mês e entra no programa, passará a receber R$ 2.125, sendo que R$ 1.759 pagos pelo empregador e R$ 375 pagos pelo governo federal com recursos do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. É um modelo muito mais inteligente porque ele dá mais qualidade ao custeio da máquina pública, porque ele está gastando, o governo custeia o trabalhador empregado e não ele já desempregado. Portanto, como o ministro disse, há um gasto com muito mais qualidade e um retorno econômico muito mais importante para o país e para os trabalhadores. Segundo, que também incentiva a negociação coletiva, incentivo de árduo e entendimento em períodos difíceis como esse que nós estamos vivendo. Além de evitar o gasto com demissões, as empresas com dificuldades financeiras vão ter uma economia de 27% nos salários pagos e nas contribuições recolhidas à Previdência Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Esse instrumento está sendo colocado, na minha visão, no momento adequado, na medida adequada, para que possamos, junto com outros programas já lançados pelo governo federal, caminharmos para uma normalidade da economia brasileira. Mas para entrar no programa de proteção ao emprego, duas condições são exigidas das empresas. Elas devem firmar um acordo coletivo com os empregados e os sindicatos, além de comprovar a dificuldade econômica e financeira do negócio. As empresas com dificuldades financeiras têm até 31 de dezembro deste ano para entrar no programa de proteção ao emprego. Podem permanecer por seis meses e, caso necessário, ampliar a permanência por mais seis meses. Durante a adesão, não podem ocorrer demissões. Já quando as empresas deixarem o programa, elas têm de garantir o vínculo com o empregado por um tempo. Se ficarem no programa por 180 dias, por exemplo, devem manter o emprego dos funcionários por este mesmo período, além de mais dois meses extras. Primeiro, os empregos estão mantidos numa situação de crise momentânea. Segundo, as empresas podem preservar um trabalhador qualificado e rapidamente retomar o seu nível de produção na medida em que a economia volte a crescer. E terceiro, interessa ao governo preservar o nível de emprego e todas as contribuições previdenciárias, inclusive do fundo de garantia, serão mantidas. O trabalhador mantém os seus direitos trabalhistas, a sua contribuição previdenciária e o seu fundo de garantia. Tecnologias de vigilância que protegem as fronteiras do país. A ideia é dar uma resposta imediata às ameaças à segurança e defesa. É o sistema integrado de monitoramento de fronteiras que está sendo implantado pelo Exército Brasileiro. Um dos centros de comando do CISFROM fica em Dourados, Mato Grosso do Sul, a cerca de 230 quilômetros da capital, Campo Grande. Nesta quinta-feira, o presidente da República em exercício, Michel Temer, que também é coordenador do Plano Estratégico de Fronteiras, assistiu uma apresentação feita pelo Exército. Visitou as instalações do centro e sobrevoou um trecho da fronteira, onde o sistema está em implantação. Acho que a tecnologia está sendo usada exatamente para, cada vez mais, aumentar a segurança no tocante às fronteiras. Vocês sabem que, muito recentemente, várias operações foram realizadas, mas eram reações episódicas. Eram movimentações episódicas, a ágata, a sentinela, que deram os melhores resultados. E agora, o que está acontecendo é que, nesse sistema de fronteiras, é uma operação permanente, que vai se estender por todas as fronteiras brasileiras. Isso vai preservar, de um lado, naturalmente, o combate à criminalidade, e, de outro lado, a própria soberania nacional pela proteção das fronteiras. O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras faz parte do Plano Estratégico de Fronteiras, lançado há quatro anos com o objetivo de combater crimes na região. Ele é considerado o maior projeto de vigilância de fronteiras terrestres em execução no mundo. E a previsão é que o sistema esteja totalmente implantado, monitorando os mais de 16.800 quilômetros de fronteiras do país até 2021. Atualmente, o SISFROM funciona em fase de testes, em uma faixa de 650 quilômetros, na fronteira do Mato Grosso do Sul, com o Paraguai e a Bolívia. Quando estiver em pleno funcionamento, o sistema vai monitorar uma área de 2,533 mil quilômetros quadrados do Amapá ao Rio Grande do Sul. O projeto completo está estimado em 12 bilhões de reais. Até agora, foram investidos 1 bilhão e 400 milhões de reais. E a expectativa do Exército é que a fase de testes seja concluída em 2017. Acrescentando-se o fato de que o material utilizado é material fabricado pela indústria nacional. Portanto, isso significa geração de empregos pelas empresas que vão e estão e continuarão a fabricar esses equipamentos. A presidenta Dilma Rousseff participou nesta quinta-feira da sétima cúpula dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os chefes de Estado se reuniram para debater temas como a necessidade de investimento em infraestrutura para garantir o crescimento dos países do grupo. No primeiro compromisso desta quinta-feira, na cúpula dos BRICS, a presidenta Dilma Rousseff teve encontro com empresários dos países do grupo, ao lado dos outros quatro chefes de Estado e de governo dos BRICS. A presidenta destacou que os países necessitam de investimentos em grandes volumes na área de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável. Falou também sobre o novo plano de investimentos em logística do Brasil, lançado no mês passado, que, segundo ela, é uma oportunidade para investidores dos países membros do grupo. Até 2020, os países em desenvolvimento como um todo precisarão de um volume de investimentos em infraestrutura que alguns calculam como sendo de um trilhão de dólares por ano. Atingir essa cifra não será tarefa simples. O investimento externo direto mundial caiu quase 50% nos últimos cinco anos. Lançamos um plano ambicioso na área de infraestrutura, especificamente em logística. E estimulamos ampla presença de investidores dos países do BRICS em setores como ferrovias, rodovias, portos e aeroportos. Ainda no encontro, a presidenta destacou o relatório anual apresentado pelo Conselho, que traz as prioridades para a cooperação dos países, como a facilitação do comércio e a agilização de vistos de negócios. Trata-se de um acervo importante de iniciativas que serão analisadas com toda a seriedade por nossos governos e que eventualmente contarão com o apoio do novo Banco de Desenvolvimento. Durante a cúpula, Dilma Rousseff destacou a parceria econômica estratégica dos BRICS lançada nesta quinta-feira. No documento, os membros demonstram a intenção de formar uma rede de universidades do grupo, de apoiar micro e pequenas empresas para que tenham acesso ao mercado global e prevê ampliar a cooperação em várias áreas. A estratégia para a parceria econômica do BRICS, que hoje lançamos, constitui um mapa do caminho para ampliar entre nós o comércio, os investimentos e a cooperação em setores como energia, mineração, agricultura, finanças, infraestrutura, educação, ciência, tecnologia e inovação, turismo e mobilidade laboral. Essas iniciativas coincidem com uma conjuntura econômica internacional que não tem apresentado significativas melhoras. Em seu discurso na plenária, a presidenta reafirmou o peso cultural, político e econômico dos países dos BRICS, agora ampliados com a criação do novo Banco de Desenvolvimento e com a implementação do arranjo contingente de reservas, um fundo ao qual os países podem recorrer em casos de dificuldades financeiras. O novo Banco de Desenvolvimento precisará ser ágil e eficaz para alcançar o objetivo de realizar suas primeiras operações no início de 2016 e manter-se, a partir daí, como elemento crucial da arquitetura financeira internacional. Ao mesmo tempo, o arranjo contingente de reservas é um dos primeiros instrumentos desse tipo com alcance extra-regional e representa também mais um passo na crescente integração entre as nossas economias e uma concreta contribuição à estabilidade do sistema financeiro global que nós sabemos e conhecemos os efeitos da sua volatilidade. Sobre temas internacionais, os líderes condenaram na declaração de Ufá o aumento da violência e do terrorismo na região onde atua o grupo Estado Islâmico e também demonstraram preocupação com a situação na Ucrânia, na Líbia e na Síria. Em coletiva imprensa, Dilma Rousseff destacou também o acordo de cooperação firmado na área cultural. Os BRICS consideram isso muito importante e uma área específica houve o compromisso da gente aprofundar e fazer uma cooperação de forma mais intensa para desembocar na próxima reunião, que é a área do cinema. Considerando que toda a indústria do entretenimento é uma indústria que agrega muito valor, que tem valor econômico, social e cultural, nós vamos convergir para uma cooperação forte na área do cinema. A agenda desta quinta-feira da presidenta também incluiu encontros bilaterais com o presidente de Belarus, país do leste europeu, Alexander Lukashenko, com o presidente da China, Xi Jinping, presidente da África do Sul, Jacob Zuma, e com o primeiro-ministro indiano, Narenda Modi. A presidenta Dilma Rousseff também esteve na Itália, onde visitou a Expo Milão, uma feira com foco em soluções criativas. Ela foi recebida em Roma pelo presidente italiano, Sérgio Mattarella, e pelo primeiro-ministro, Matteo Renzi. Comércio bilateral, investimentos e fortalecimento das parcerias na área de pequenas e médias empresas são alguns dos temas que o Brasil quer aprofundar com o governo italiano. Em 2014, a Itália foi um dos dez principais parceiros comerciais do Brasil. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida em Roma para um almoço com o presidente italiano, Sérgio Mattarella, e também se encontrou com o primeiro-ministro do país europeu, Matteo Renzi. Durante a declaração à imprensa, após as reuniões, ela lembrou a importância da parceria estratégica estabelecida com a Itália. Nós compartilhamos uma série de valores e essa proximidade justifica que nós tenhamos assinado um plano de ação com 16 áreas-chave de cooperação, que eu vou dizer para vocês que são investimento, comércio, indústria, defesa, energia, cultura e educação. O Brasil e a Itália têm todo um caminho a percorrer. E o que nós acertamos hoje foi que nossas relações se darão no mais alto nível entre os ministros e, com isso, nós queremos empoderar essa relação e garantir que ocorra alterações reais, modificações reais que levem esta relação a um patamar mais elevado. A presidenta disse também que o recém-lançado Programa de Investimento em Logística é uma boa oportunidade para investidores italianos. Eu também discuti, tanto com o presidente quanto com o primeiro-ministro, as oportunidades de investimento que se abrem no Brasil, na área de ferrovias, por exemplo. Várias empresas italianas podem participar dos leilões, assim como na área de rodovias, portos e aeroportos. Eu, na verdade, convidei todos os empresários italianos a intensificarem ainda mais sua presença no Brasil. De Roma, a presidenta Dilma Rousseff veio a Milão. Aqui, ela visitou uma das principais feiras do mundo com foco em soluções criativas. A Expo Milão, os expositores apresentam ações na área de alimentação e nutrição. Mais de 140 países participam da feira, incluindo o Brasil. Eu achei a exposição muito bonita, sobretudo pelo fato que ela mostra, se vocês olharem, acho que vocês já viram, né? Ela mostra com muito detalhe a produção agrícola brasileira e a força dela. Você tem a oportunidade de ver que o Brasil é um grande produtor de alimentos, grãos, cereais, é um grande produtor de proteínas, é um grande produtor de frutas e a exposição tem uma certa característica bem nossa. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!